Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico e hoje mais um vídeo, hoje é o segundo vídeo de 3, hoje sobre a galáxia Messier 106, isso mesmo pessoal, então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, clica no sininho e bora para o vídeo Se você ainda não conhece o livro Qual Telescope comprar, vai estar na descrição do vídeo, o link do site da editora e o site da Amazon, você pode adquirir esse livro fantástico, bora abrir logo essa galáxia no Photoshop Show, bora quer uma cópia Agora a gente vai mexer no level, pega o Black Point O White Point vai ser bem no centro Vou nessa estrelinha aqui A gente vai puxar pra cá Pega o zoom aqui E a curva Curva aumentei aqui Merge down Fazer uma cópia Do fundo do céu E uma cópia daqui Show, bora fazer um crop Um crop grande aqui Por causa dessa borda Perder ok Show A gente vai pegar o background, vai colocar aqui Não tá legal assim Deixa eu ver, bora botar uma ação Iluminar o DSO e redes de estrela Show Não foi no errado Ctrl Z Ctrl Alt Z Show Vou fazer uma cópia Colocar o filtro Topaz Clarity Topaz Clarity Ele vai carregar logo os nossos presets Tá aqui no geral Mas a gente vai mudar pro mundo Não, nenhum ficou bom Bora fazer uma cópia Puxar pra cá Puxar pra baixo Puxar pra baixo A curva Puxar pra baixo Puxar pra baixo Agora aqui vai ser o Core Core Aí Esse daqui Vai ser o Mid 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 E aqui Criar outra cópia Vai ser O Back O Back Back O Back Deixa eu ver Deixa eu diminuir aqui O Mid E o Core O Mid Eu acho que nem vai dar Acho que só vai precisar Desses dois aqui Vou apertar o Layer Layer Mask Review All Tá branco Então Aqui Deixa eu apagar Esse curva aqui Tá branco Então Pinto de preto Sempre assim O Ctrl Z Tem que colocar Black aqui Preto Pronto Não Tem que colocar Clicar aqui No 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 Layer Mask Não É só na Galaxy Filtro Blur Gaussian Blur Perto Ok Merge Down Show de bola Agora eu vou fazer uma curva Puxar pra cá Um pouco Merge Down Deixa eu criar uma cópia E bora pro ajuste 5 Do Topaz Topaz Ajuste 5 Color Nosso filtro Nosso filtro Color Show de bola Esse filtro A gente vai Diminuir aqui Diminuir aqui um pouco A curva A gente olha que tá ali Meio vermelho Então a gente mexe só no vermelho Aqui Mexi no vermelho Merge Down Agora o Vibrance Vibrance Aumentei 86 Merge Down Filtro Topaz Labs Restyle Eu acho que não vai melhorar Mas bota em tá Foi Deixa eu abaixar aqui O máximo Esse que geralmente É o que funciona Não Não foi nenhum Deixa eu Fazer agora um Layer Não Image Ajustes Selective Color Vermelho Vou aumentar isso aqui Magenta Vou deixar 0 Amarelo Vou aumentar ao máximo E eu não vou mexer mais em nada Bora ver o antes e depois Antes Depois Antes Depois Eu gostei do resultado Desculpa Eu vou fazer Merge Visible Merge Visible Bora salvar como Na pasta 3 Se eu colocar a fim Salvar Sem compressão Bora ver lá Aqui a pasta Afim E aqui o original Eu gostei do resultado Mas a gente vai analisar o resultado No próximo vídeo E é isso pessoal Espero que tenham gostado Já deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho E se você ainda não conhece O livro Qual Telescope Comprar Vai estar na descrição Do vídeo O site da editora E o site da Amazon Onde você pode adquirir Esse livro incrível E é isso pessoal Até o próximo vídeo Valeu Aqui é o Vitor Do Mundo Astronômico E é isso pessoal